É isso que eu faço, eu luto dia após dia para ser referência no que eu faço, porque o mundo está competitivo, tem muita gente boa, tem muita gente boa, mas você não precisa desistir por isso, você começa algo, treine, treine, fique cada vez melhor e segue em frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu sou uma pessoa que chegou nos Estados Unidos com muitos e muitos sonhos, mas o que eu vivo hoje, ele vai muito além do que eu sonhei para mim, porque Deus, ele é maravilhoso. Meu negócio, que é comida saudável, eu comecei, eu vendia duas marmitas por dia, às vezes três, às vezes dez, quando meus amigos compravam porque ficavam assim, ah, vou ajudar ela. E aí, todos esses dias passando, eu chorava à noite, eu falava, eu não vou conseguir, eu vou desistir, e no mesmo tempo eu já estava assim, com aquela garra de novo que nós mulheres temos dentro de nós, basta despertar, querer e saber que aquilo ali é o seu propósito. Eu lembro de uma história de um marido chegando e falando que a esposa do marido dele vendia duzentas marmitas por semana. Eu lembro que eu olhei para o céu, nesse dia, nessa hora que ele me falou isso, eu olhei para o céu e falei assim, meu Deus, se um dia eu vender duzentas marmitas por semana, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Deus, ele é tão maravilhoso, ele faz tanta coisa maravilhosa na nossa vida, que quando eu saí da minha casa e vim para o meu restaurante, eu vendia trezentas no dia. Então, assim, era uma realidade, gente, que nem eu sonhei, mas eu trabalhei, eu batalhei, dia após dia, para eu conquistar tudo que eu tenho hoje. Meu pai, principalmente, ele me ensinou a ser forte. Então, quando a gente é forte nesse ponto, por exemplo, conhecimento, estudo, quando você chega num lugar, por exemplo, ele sempre me incentivou a estudar, os meus pais sempre priorizaram isso e me ensinaram que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue debater com qualquer pessoa. Então, eu estudo, eu procuro sempre estar por dentro dos assuntos, principalmente da minha área, para que eu não deixe isso acontecer. Então, eles me ensinaram a ser forte e não deixar com que ninguém passe por cima de mim dessa forma. Eu vim para cá em 2015, na primeira vez, vim junto com o meu marido. Eu comecei trabalhando na limpeza, trabalhei um ano na limpeza, porque eu tinha um propósito. E quis ficar aqui nos Estados Unidos por um ano apenas. Eu vim, fiquei um ano, voltei para o Brasil, fiz o que eu tinha que fazer. E as pessoas sempre elogiaram muito a minha comida. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar cozinhando. E aí, quando você vem para os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas colocam muito na sua cabeça que você precisa trabalhar em certos empregos. E que é muito difícil, é uma realidade muito desafiadora para você empreender, principalmente na área que você gosta. Então, quando eu pisei aqui da segunda vez, no dia seguinte, eu estava fazendo marmitas para vender no fogão da minha amiga, muito pequeno, de quatro bocas, mas não eram quatro bocas comuns. Ele era menor do que o normal. Mas eu falei, é isso que eu quero para mim, e eu vou seguir. Mesmo sendo desafiador, e hoje eu vivo uma realidade assim, que eu não sonhava. Olha, por ser mulher, não. Por ser mulher, não. Eu passei muita coisa, principalmente por estar fora do meu país. Sem a minha família, sem ajuda, sem inglês, sem muito conhecimento da minha área. Então, a comida da SC Fitness, quando eu comecei, é uma, hoje é outra. Eu estudei muito para estar aqui. Então, foi desafiador para mim os processos. Aprender a lidar com as críticas é uma coisa que eu tive que aprender, porque quando você não recebe nenhuma crítica, você não melhora, você não sai do lugar. Porque a gente é um ser em constante evolução. Então, todos os dias eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu faço curso, para ficar a cada dia melhor mesmo. Vários. Não sei nem te falar quantos. Várias e várias vezes. Quando eu comecei, principalmente, eu lembro que quando eu estava ainda vendendo muito pouco, duas, três comidas por dia. Na época mais marcante, eu já estava até vendendo mais. Eu acho que eu vendi umas 30 unidades por dia. Só que é muito pouco ainda, né? Para me sustentar. E uma das pessoas que, assim, incentivou e nunca me deixou desistir, foi o meu marido. Ele segurou muito as pontas. Sabe? Toda vez que eu falava, Ai, eu vou desistir. Eu vim para cá para ganhar dinheiro, eu vou procurar outro emprego. Sou boa em outras coisas também, eu vou conseguir. Ele falava, não. Continua. Continua que você vai vencer. Então, assim, foi uma pessoa fundamental para eu chegar onde eu cheguei hoje. Minha definição de mulher é totalmente o contrário de sexo frágil. Nós somos fortes, guerreiras, muito. Eu acordo, eu tenho minha filha, eu tenho meu negócio, tem pessoas que dependem de mim para comer. Eu pago salário de funcionários. É uma responsabilidade muito grande. A gente engravida, a gente dá luz, a gente cria um filho, a gente cuida da casa, do marido, do trabalho, empreendedoras ou não. Então, a gente tem uma responsabilidade imensa. Então, uma coisa eu te digo, sexo frágil, nós não somos, nós somos muito fortes. A mulher pode tudo o que ela quiser. O tudo, às vezes... Eu posso tudo o que eu quiser. Eu não posso tudo o que vão impor para mim. Mas tudo o que eu quiser, eu posso. A nossa mente não tem limites para sonhar. E somos capazes. É só basta querer. Querer, estudar, correr atrás, conquistar e não desistir nunca. Porque a gente pode tudo o que a gente quer. Nós progredimos. Mas temos uma luta pela frente. Anos atrás, a gente nem votar, a gente votava. A gente não tinha direito de voto. Então, assim, ao longo dos anos, nós conquistamos muitas coisas. Porém, eu vejo ainda mulheres que recebem salários menores que homens, estando na mesma posição. E, assim, é um absurdo. Feminismo, para mim, é nosso direito de ser, de poder, de conquistar certas coisas. Nossos direitos serem iguais ou maiores que os homens. A gente, é o que eu falei, não temos, nós não temos limites para sonhos. E a gente não deve deixar ninguém limitar isso em nós. É prosseguir com conhecimento, com argumentos, conquistando tudo o que quisermos. Tudo o que sonhamos. Olha, a gente tem aquela fase de começar a trabalhar. Eu acho que, na minha vida, foi um momento que me marcou muito. Porque o meu primeiro emprego, assim, fixo, eu me sentia, assim, muito poderosa. E eu trabalhava, gente, o meu primeiro, era destoquista, fixo, era destoquista de uma loja. E, tipo assim, e eu poderosa. Cara, agora eu tenho meu salário. Vou poder fazer o que eu quiser, sabe? Me sentia tal. E eu lembro que, quando eu gerenciei uma loja, eu era a gerente mais nova da rede. Então, poder trabalhar desse direito de fazer algo ali que eu gosto, que eu quero, é libertador. A sociedade impõe muito na nossa cabeça, desde quando a gente é criança, que isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. E eu, por exemplo, quando eu era criança, eu gostava de soltar pipa. Meu pai me dava uma mesada, na época era o que, uns 10 reais por semana, comprava um tobão e um papagaio. E aí, quando ele chegava lá para me buscar, nossa, era castigo na certa. Isso quando criança, né? Tipo, coisas que a sociedade impõe na nossa cabeça. Eu acho que a maturidade, sabe? Quando você consegue, assim, ter maturidade para formar a sua opinião mais clara na sua mente, essas coisas mudam. Eu acho, eu sempre gosto, eu tenho o meu estilo próprio, sabe? Não que eu acho errado mulheres fazerem certas coisas, ter certos tipos de atitude, mas eu tenho uns limites meus, como pessoa, não como mulher. Não acho que o homem pode beber até cair e a mulher não. Cara, ela está afim, eu já fiz isso várias vezes, sabe? E as pessoas julgam muito. Julgamento é uma coisa que a gente tem que viver dia após dia se policiando. porque está na gente julgar, sabe? Me comporto da maneira que eu acho que eu devo, mas não julgo quem faz certas coisas ou deixa de fazer. Cada um tem o livre-arbítrio, né? Cada um se molda da forma que quer. É isso. Mulheres, o que nós precisamos, e eu vejo hoje, é que a gente precisa de mais união. Eu sempre falo para as pessoas, principalmente no Instagram, que juntas, unidas, nós somos mais fortes. A gente consegue vencer apoiando uma a outra. Eu vejo muitas mulheres em situações muito tristes. Eu, por exemplo, todos os dias, quando eu fecho a loja, as comidas que sobram do dia, eu faço uma doação lá para uma antena. E a pessoa que se responsabiliza por lá me falou que está fazendo uma diferença muito grande, porque tem mulheres que chegam lá vítimas de agressões por marido, que saem de casa, que ficaram no lar, permaneceram no lar, às vezes por causa de filhos, por não trabalhar, por não ter renda. E chegam mulheres lá para comer da minha comida, que eu dou, que saiu de casa simplesmente porque cansou de ser humilhada, cansou de passar por aquilo tudo. Então, eu fico feliz em poder ajudar, e triste, porque até hoje a gente vive num mundo onde essas coisas acontecem, onde tem homem que proíbe a mulher de trabalhar. Assim, busque os seus sonhos, sua mente, ela não tem limite para sonhar. Se decida. O poder de uma decisão muda a sua vida, muda a história da sua vida. Então, seja protagonista da sua história, faça a diferença. Então, busque conhecimento, arregaça as mangas, vamos lutar, esse mundo é nosso, nós somos fortes, nós somos valentes, nós somos corajosos, muito. Então, assim, você é foda, cada uma de vocês. e eu fico feliz e espero poder ajudar, ajudar cada uma que passar pelo meu caminho, que passar pela minha vida, e dizer que você é muito mais forte do que você imagina. A primeira coisa que eu queria falar para a mulher que quer empreender é algo muito importante. Empreender é desafiador. Então, eu vou falar com você o seguinte. Primeiro, tenha consciência de que, se você está fazendo por dinheiro, ou é o seu propósito? Porque, às vezes, se for por dinheiro, dinheiro não... vai ser muito mais fácil de você desistir. Porque quando o dinheiro faltar, na primeira oportunidade que ele faltar, você vai desistir. Se for seu propósito de vida, se for aquilo que você ama fazer, aí já é diferente. Porque quando você começa a empreender, você vai passar por várias coisas, você vai pensar em desistir várias vezes. E aí, quando existe um propósito por trás, eu amo o que eu faço. Eu ajudo pessoas. Eu faço a diferença na vida das pessoas através do meu trabalho. Fica mais fácil disso tudo acontecer. Então, a primeira é isso. A segunda, conhecimento. Tenha muito. Estude sempre. A terceira, você não vai começar boa. Você vai melhorando através do treino. Independente da área que você estiver. O treino vai te levar a ser referência. Busque, trabalhe dia após dia para você ser referência no que você faz. É isso que eu faço. Eu luto dia após dia para ser referência no que eu faço. Porque o mundo está competitivo. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Mas você não precisa desistir por isso. Você começa algo, treine, treine, fique cada vez melhor e segue em frente. Verdade é não ter medo. O medo, ele te trava. Quando você deixa o medo invadir aquele sonho, aquele projeto, ele vai te travar. Então, se você está com medo, vai com medo mesmo. Orgulho. Tenho orgulho de ser mulher, de ser a mãe que eu sou, a líder que eu sou, de ter a minha equipe junto comigo, da esposa que eu sou, do respeito que eu tenho pela minha família e pelo meu marido. Então, eu sinto muito orgulho do meu sexo, da minha vida, de tudo que eu conquistei. E tudo que eu faço nela é para a minha filha se inspirar em mim. Olhar e falar, minha mãe, ter orgulho de falar, ela é minha mãe. Então, é isso. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, de chegar onde eu cheguei, de ter passado por tudo que eu passei e não trocaria minha vida pela de ninguém. Orgulho mesmo. O mundo é delas. Não só a cidade, o mundo é delas. Elas merecem o mundo. Nós merecemos. O mundo é doas. O mundo é doas.